Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao 21º Fórum de Integração Docente Com o título de Educação e Tecnologia, Experiências Constituídas na UFMG E para fazer a abertura desse fórum, eu convido o nosso pró-reitor adjunto de graduação Professor Bruno Teixeira Muito obrigado, professora Cristina, pela apresentação e pela participação Nesses 21 eventos online, que têm sido realizados desde meados do ano passado Quando a gente começou a planejar o ensino remoto e emergencial aqui na universidade E desde então, esse programa de integração vem crescendo E entrou até para a agenda oficial da universidade Como um tempo e espaço para a gente compartilhar experiências de ensino Desenvolvidas nas diversas áreas do conhecimento E acho que neste momento, em especial, onde a universidade também está Iniciando a discutir a possibilidade de retorno de atividades presenciais Dos cursos de graduação por meio de reflexões e de um planejamento coletivo Esse espaço aqui, para compartilhar essas experiências, se torna ainda mais importante Esse programa de integração docente, ele é, na verdade, uma ação Que compreende esforços de diversos setores da universidade Como eu não poderia deixar de fazer, gostaria de agradecer muito a todos eles Da Prograde, gostaria de agradecer em especial a Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino Agradeço ao CAED, à DTI, ao NAI, por participarem da organização deste evento Que é tão importante para a universidade E também em todos os eventos, tem contado com a participação dos intérpretes de Libras Gostaria de agradecer ao Joey e à Natália, que estarão conosco nesta tarde Pois bem, gostaria também muito de dar as boas-vindas e agradecer a toda a comunidade da UFMG Servidores docentes, técnicos administrativos em educação E estudantes que estão participando deste evento por meio aqui do canal da CAC no YouTube Esse evento que ficará disponibilizado depois Para que outros colegas também possam acompanhá-lo, que não seja agora de maneira ao vivo Mas gostaria de cumprimentar aqueles que estão nos assistindo agora E aqueles que também nos assistirão depois Esse é um momento muito importante para a reflexão E para isso nós temos convidados aqui dos três grandes colégios do conhecimento Temos representantes aqui da área de humanidades Das ciências da natureza e das ciências da vida E o objetivo desse evento hoje é fazer uma reflexão e compartilhar as experiências constituídas Com relação ao uso de tecnologias no ensino de graduação Desde a implantação do ensino remoto e emergencial Tem se tornado cada vez mais comum por parte de nós Não só nós servidores docentes, mas também os técnicos administrativos e educação A apropriação de ferramentas tecnológicas Para melhorar a qualidade da realização dos nossos trabalhos E neste momento tão triste de pandemia que ainda vivemos Para possibilitar a continuação da realização das nossas atividades Reafirmando o nosso compromisso com a educação de qualidade E a nossa educação inclusiva Considerando o poder transformador que ela tem em especial para o nosso país Muito bem, não gostaria de me alongar aqui nessa mensagem de boas-vindas E retornar a palavra professora Cristina Que estará apresentando aí os nossos convidados Obrigada, Bruno Então, gostaria de convidar a professora Dani Evelyn Marques Da Faculdade de Letras Para compartilhar conosco a sua experiência Bem-vinda, professora Dani Evelyn Boa tarde a todos Queria começar agradecendo o convite dos organizadores do evento Da integração docente Esse importante evento que nós temos na universidade Agradecer ao Leonardo do DTI Que entrou em contato comigo Que fez o convite O Vitor que nos deu apoio ao longo desses dias sobre o evento Eu queria apresentar hoje para vocês uma pesquisa que eu tenho feito Primeiro vou começar apresentando o conceito de recursos educacionais abertos Não sei se todos conhecem Mas a ideia é apresentar de forma geral E depois vou apresentar o projeto que eu coordeno na UFMG sobre esse assunto Eu queria primeiro começar essa apresentação Dialogando um pouquinho com algumas práticas Que eu acho que, assim como eu Vocês também têm no dia a dia Provavelmente vocês já baixaram alguma imagem da internet Para usar em algum contexto de aula Para ilustrar algum conteúdo de sua autoria Já usaram artigos científicos de base de dados abertas Já editaram algum trecho de vídeo Para compor alguma aula Até mesmo já baixaram um filme inteiro Que talvez tenham criado E talvez vocês tenham também criado um meme Ou talvez vocês tenham compartilhado um meme E compartilham diariamente distintas notícias E outros tipos de mídias Através de alguma rede social Todos esses conjuntos de práticas Eles fazem parte do que a gente chama de cultura livre Que foi uma cultura que surgiu na era digital Com a cybercultura E que muitas vezes nós não damos nenhum significado para isso A gente faz como uma terra sem lei Caiu na internet, é de todo mundo, não tem dono Se está na internet Eu posso compartilhar sem direitos autores Sem mencionar autoria A ideia de que a cultura livre é uma cultura sem propriedade Então todas essas questões vão surgindo Nesses novos tempos Que fica muito mais fácil Não só compartilhar Mas também produzir conteúdos Para disponibilizar online E aí eu acho que uma discussão que se faz necessária É pensar nos limites disso Não é porque a cultura livre Que é uma cultura sem propriedade Que a gente não precisa mencionar autoria Que não tem que observar a questão dos direitos Das licenças Sobre as quais os materiais circulam E essa ideia da cultura do remix Como alguma coisa que a gente Uma cultura que está regendo Essas alterações que a gente faz nas mídias A gente recorta as mídias Compartilha, altera Compartilha a modificação Mas sem nos preocupar muito com esse contexto geral De responsabilização dessas ações Que se torna muito importante Então o conceito de recursos educacionais abertos Ele surge dentro desse contexto da cultura livre E da cultura do remix O termo recursos educacionais abertos Ele foi cunhado até onde eu consegui chegar Na minha pesquisa pela Unesco No ano de 2010 Cursos abertos E o objetivo do surgimento desse conceito Era aumentar o acesso a uma educação Inclusiva, equitativa e de qualidade E uma era em que muitos recursos educacionais Estavam sob um copyright Que são os direitos autorais mais fechados Isso inviabilizava muitos cursos Muitas produções sob instâncias educacionais Em instituições Então havia essa necessidade De um conceito que regesse essas práticas Que fossem legais E ao mesmo tempo viabilizassem Esse compartilhamento por terceiros Então dez anos depois Da criação do termo Em 2012 A Unesco promoveu um congresso mundial De Ré de recursos educacionais abertos E aí que resultou então Numa chamada Declaração Ré de Paris Que é um documento construído a partir de seis fóruns Realizados anteriormente Em todas as regiões do mundo Inclusive o Brasil participou Caribe, África, América Latina Europa, Ásia, Oriente Médio Nós temos aqui no Brasil A cátedra da Unesco Na UNB Nós temos um representante lá Chamado Teomiel Que geralmente organiza muitos eventos Relacionados às iniciativas abertas Educação aberta Que está também no contexto Dos recursos educacionais abertos E o que então que significa Recursos educacionais abertos Trata-se na verdade De um conjunto de materiais De ensino, aprendizado e pesquisa Em qualquer meio Disponível no domínio público Que foram disponibilizados Com licenças abertas Permitindo acesso, uso Redestinação, reutilização E redistribuição por terceiros Com poucas ou nenhuma restrição O uso de padrões técnicos abertos Melhora o acesso E o potencial de reutilização E os REA Os recursos educacionais abertos Podem incluir cursos Programas completos Materiais de cursos Módulos Guias de alunos Anotações de aulas Livros didáticos E uma infinidade de formatos diferentes Essa é a definição Que a Unesco deu Num documento Que foi traduzido em 2015 Para várias línguas Então qual que é a diferença Se a gente for enxugar um pouquinho Esse conceito anterior da Unesco Qual que é a definição principal De recursos educacionais abertos O que que o distingue De outros tipos de recursos De outros tipos de materiais É ter um conteúdo de aprendizagem Preferencialmente utilizar Formatos técnicos abertos Que eu vou explicar daqui a pouco Mas que tem a ver com Essa possibilidade da alteração Que está implícita no conceito E principalmente Ter licença aberta Esse é o principal Ele se trata de um avanço Então em relação ao copyright Que é os direitos autorais E a lei brasileira de direitos autorais Que inclusive comentando Que ela é do século XIX Aplicada a um contexto bem diferente Das tecnologias atuais E que muitas vezes Isso impossibilita Muitas práticas educacionais Então a gente precisa ajustar Um pouquinho isso De o co-op left As licenças creative commons As licenças abertas Então nessa ideia Dos recursos educacionais abertos O autor ele mesmo insere no recurso Como que as pessoas podem utilizar E em quais contextos Ele pode utilizar Citando sempre a autoria Então é importantíssimo citar isso Que não é aquela liberdade absoluta A gente continua sempre Tendo as questões éticas Então a autoria continua sendo importante Mesmo os recursos educacionais abertos E aí quando eu falei Dos formatos técnicos abertos Muitas pessoas têm dúvidas Sobre o que seria isso A gente está falando Estou mencionando aí A questão dos formatos abertos Para arquivos Então por exemplo LibreOffice Que é um pacote de escritórios Tem o ODT ODP ODS Que são os formatos Todos eles são formatos abertos E que não nos restringem A um determinado software Em empresa São pacotes chamados De abertos Tem o formato Por exemplo PNG Que é uma extensão de imagem Também aberta Tem o IBM Que também é um formato De vídeo aberto Livre também O EPUB Que é um formato de ebook E assim tem outros também Que são só exemplos Para vocês entenderem Então por exemplo Criar um recurso Educacional aberto E deixá-lo disponível Por exemplo Em ODT Significa dar mais possibilidades A quem for utilizar Esse recurso Em outro contexto Para modificar esse recurso E principalmente Não prendê-lo A uma determinada Um determinado formato Proprietário De uma empresa proprietária Que pode a qualquer momento Decidir Cancelar esse formato E inventar um outro E que esses anteriores Não seriam abertos Nesses novos softwares E aí então A gente tem alguns pesquisadores Como o David Wiley Que criaram então A definição Ajudaram a definir um pouco Os recursos educacionais abertos E ele fala de algumas liberdades Que estão envolvidas Nesse processo Que a ideia de reusar A liberdade de usar o original Revisar Liberdade de adaptar Melhorar Adequar Recombinar Combinar e misturar Um réu com outros réus Para dar origem A um novo E aí é interessante Que não possa utilizar Recursos fechados Juntos com réu Porque aí O terceiro já não vai ser possível Então a gente tem que misturar O que tem A mesma licença A mesma licença aberta A liberdade de reter Ou seja Copiar e guardar O recurso Em qualquer dispositivo No seu computador Por exemplo Redistribuir Que é a liberdade De compartilhar O original E a sua versão Então essas liberdades Configuram Esse contexto De uso De possibilidades Que os recursos educacionais Abertos Abrem Para o cenário educacional E aí como que a gente Pode se ver Enquanto docente Não sei se tem Acho que tem muitos Docentes no evento Mas também Pode ter alunos Que tem o interesse Em pensar nessa questão Da docência Então o engajamento Que a gente tem Que ter com os recursos Educacionais abertos É a ideia De você poder usar E adaptar O que foi criado Por outros Para o seu A aula E começa a utilizar Alguns materiais Nas nossas aulas Então a partir Da ideia Dos recursos educacionais Abertos Isso fica Sem problemas nenhum Não tem nenhuma restrição Pelo contrário Incentivado A ideia De compartilhar O que você cria Sozinho Ou em conjunto Com outros professores E alunos Nós temos pouquíssima Prática enquanto docentes De compartilhar Os nossos materiais De aula Às vezes a gente Compartilha Com um colega Mas isso não Chega Não beneficia Um grande público E eu acho Que quando a gente Está em uma universidade Pública Essa é uma questão Importante a se pensar Em que medida Os materiais Que eu crio São só meu E que eu preciso guardar Não posso compartilhar E ninguém pode mexer Ninguém pode alterar Compartilhar novamente O material Que você adaptou De forma que Outros usuários Podem ser beneficiados Às vezes a gente Se apropria De um No ecossistema De liberdade E como que eu faço Então Para eu garantir Que meu recurso Educacional Seja aberto O principal É garantir Principalmente A licença Além dos formatos Técnicos Que eu falei Pensar Nas licenças Creative Commons Que a gente pode Aplicar ao documento Então tem uma página Na internet Do Creative Commons Que é super facinho Você clica Segue os passos Coloca o nome Do material O nome Da autoria Algumas informações A mais E você decide Qual que é a licença Que você quer aplicar No seu material Tem vários tipos lá Desde a mais aberta Uma licença mais aberta Que é chamada De atribuição Que é esse primeiro símbolo Que eu estou utilizando Aqui nos slides É a licença mais aberta Que a gente chama De CC-BY Que é muito utilizado Nas revistas acadêmicas Revista de publicação De artigos científicos E a gente tem Aí a partir daí A gente tem outras Que restringem um pouco Por exemplo Eu posso definir Uma licença Que desige atribuição Mas que precisa também De compartilhar igual Ou seja O recurso derivado Eu tenho que compartilhar Na mesma licença Com esses dois símbolos Do meu slide E eu posso definir também Que ele seja restrito Que ele não tenha O uso comercial E também Que ele não possa Ter obras derivadas Ou seja Eu só posso compartilhar Tal qual Mas eu não posso Compartilhar Numa derivação A rigor Fala-se que Quando você define Esses quatro tipos De licença Numa mesma obra Acaba deixando De ser recurso Educacional aberto Porque ela restringe Tanto Que ela limita Muito a liberdade Então a rigor A primeira e a segunda Seriam mais característicos De um recurso Educacional aberto Mas todas as possibilidades Estão presentes Em alguns recursos Educacionais abertos E cabe ao usuário final Observar essas licenças Para poder Para ter clareza De o que o autor Permite Que seja feito No material criado Por ele Que são as obras Derivadas Aqui eu trouxe Para vocês um exemplo De um livro Que foi publicado Pela Edufba E que leva A licença Aberta Inclusive Define-se lá Esse que é um Print da página Inicial do livro Que fala Que você pode usar Copiar Distribuir Transmitir Remixar Esse livro Ou parte dele Desde que você cite A fonte E aí coloca A imagem Da licença Creative Commons Assim também A gente pode fazer Nos nossos slides De aulas Em qualquer material Que a gente queira Publicar De alguma forma E então É interessante Que esse livro Que inclusive É do Nelson Preto Com a Bianca E Luca E da Bianca E da Rocine Que falam sobre Recursos educacionais Abertos E eles são Um recurso educacional Aberto O livro É um recurso Educacional Aberto Na medida Em que ele Tem o conteúdo De aprendizagem Aberto Ele está disponível Na internet E ele também Tem uma licença Aberta Então como Que eu posso Publicar Compartilhar O Ré Aí que já pensando Caso vocês queiram Seguir um pouco Nesse movimento Aí seria Vocês podem criar Sites pessoais A gente tem Por exemplo Sites Como docentes Na universidade Mas tem vários tipos De sites Que a gente pode ter E aí nesses sites Eu posso publicar Meus recursos educacionais Abertos Criados Pode ser até Uma imagem Um folder Que eu utilizei Em aula Qualquer tipo De material Também tem As plataformas E serviços De web Quando a gente Geralmente carrega Um arquivo Tem alguns sites Como o YouTube V-mail Flick Slideshare Que tem Dentro das configurações É perguntado Qual licença Você quer atribuir No seu material E aí nesse momento Você pode escolher Um dos tipos Da Creative Commons E também tem Os repositórios Institucionais Se não me engano Do FMG Não é muito ativo Não é muito ativo ainda Tem processo Mas alguns repositórios Institucionais De universidades Eles recebem Um grande fluxo De recursos educacionais Que são agrupados E que servem Não só Para a universidade Mas também Para fora E aí por fim Eu apresento Aqui para vocês Um resultado De um projeto Que eu desenvolvi Desde 2014 Eu comecei Esse projeto Na UFTM Quando eu era professora Lá em Uberaba E aí depois Quando eu vim Para o FMG Eu trouxe o projeto Para cá E concluí-lo aqui Teve financiamento Do CNPq E foi um projeto Para desenvolver Para pesquisar Primeiro O que era Recursos educacionais Abertos Levantar mais Fazer mais Um apanhado Desse conceito Que a gente fez Nos relatórios E nas publicações Que a gente fez No final E produzir um site Que seria Um repositório De recursos educacionais Para leitura E produção de textos Nas licenciaturas E aí então Esses materiais A ideia é Que eles servissem Para professores Que queiram trabalhar Com leitura escrita Na universidade Inicialmente Eles eram Só para a língua portuguesa Mas aí eu conheci Mais duas parceiras De inglês e de espanhol Então ele ficou Sendo de línguas Então abrange Vários índices Então lá a gente Vocês encontram Recursos educacionais Por exemplo São notícias Falsas Gêneros textuais E aí tem um printzinho Aqui Depois se vocês tiverem Curiosidade Podem dar uma olhadinha lá Inclusive participar Também Porque assim Nessa mesma Filosofia Livre Ele é um site Também Em que as pessoas Podem publicar Podem compartilhar Aqui tem um exemplo De recurso educacional Que foi publicado No site E que tem A autoria Mencionada Aqui é só o finalzinho Do recurso Para vocês verem Como que é aplicada Licença Aí tem a imagem Da Creative Commons By E o que pode ser Feita com o material E também incentivando Que se as pessoas Tenham utilizado O recurso Que elas compartilhem A mudança Do recurso Mesmo aqui no site Ou em outros locais Então é isso Eu utilizei aqui Uma referência E agradeço Vocês pela atenção Fico disponível Caso tenham dúvidas Ou queiram Contactar depois Obrigada Muito obrigada Daniele Agora eu gostaria De convidar O professor Ramon Pereira Da Escola de Engenharia Boa tarde Obrigado Pelo convite Deixa eu só mudar Aqui minha tela Por favor O convite Da Prograde Através do professor Bruno Obrigado Professora Cristina Alvim Em particular O seu continuado esforço À frente do comitê Permanente De enfrentamento Ao novo Coronavírus Agradecer também A professora Maria Flores Diretora dos dias Assim como a professora Rosano E a Abel Dunay Extensivo Ao CAED DTI A CAC E aos intérpretes de Libras Que nos estão ajudando Eu também gostaria De agradecer Aos colegas Que como a Dani Evelyn Compartilham Os conhecimentos E dicas E etc E também na internet Para nos ajudar Muito nesse período Do ERI E por fim Eu gostaria De fazer um reconhecimento Público Ao professor Substituto Ex-professor Substituto Professor João Vitor Fragoso Doutorando No Departamento De Engenharia e Estruturas Que montou Um treinamento Teams Em princípio Para o departamento Mas depois Isso foi aberto Para a Escola de Engenharia E outras pessoas Da universidade Também fizeram uso Desse treinamento Então Tudo que Eu aprendi Sobre o Teams E usei Nesse período Do ERI A gente vai falar Um pedacinho Só dessa Característica Do Teams Para usar Para acessibilidade Mas foi Essa disponibilidade Dele A esse desprendimento Que fez acontecer Durante Esse período Do ERI Que eu chamo De ERI3 Muitos docentes Produziram Videoaulas Das mais variadas Formas Utilizando Diversas Plataformas Certamente Contáveis Horas Foram Envolvidas Nisso E eu começo Com o Meia Culpa Porque Escapou-me Quando fiz A gravação Das aulas Um detalhe Que Nos escapa Também Durante A nossa Trajetória Na atividade Presencial Que são Aqueles docentes Que tem Alguma necessidade De Material Para ajudá-los Isso Também Não se aplica Somente Ao ERI Mas A ocorrência Foi agora A partir De uma demanda Que eu tive De decente Com deficiência auditiva Numa turma Nesse Corrente semestre É que Esses detalhes Que eu negligenciei Foram Então Realçados Bom Para poder Aproveitar O meu Meia Culpa O Naya Produziu Um guia De acessibilidade Em junho De 2020 E Se eu tivesse Lembrado disso Quando eu comecei A gravar As minhas aulas Eu talvez Tivesse Não tivesse Feito Um Meia Culpa Tão grande Tão grande Agora Mas Eu acho Que é Importante Eu Fazer Isso Bom Então Para a gente Não ficar Fazendo Tela longa Eu vou Compartilhar A minha tela Onde eu Tenho O Teams E vou Rapidamente Falar Como a gente Pode chegar A produção De legenda Por exemplo Então Vamos lá Então Um momentinho Cadê Aqui O Teams Bom Então Assumindo Que tenhamos Uma Uma equipe Uma disciplina Houve uma mudança De ontem Para hoje Do layout Do Teams Essa versão Aqui É do Linux Então Vocês podem Eventualmente Ter uma versão Diferente Para Windows E Mac Basicamente Nós temos Aqui A esquerda Os canais Que a gente Pode criar Para organizar Os capítulos Da disciplina Por exemplo Provas Grupos De turmas E etc E na aba Superior Nós temos Aqui a possibilidade De colocar Os arquivos Da disciplina Eventualmente Uma aba Pode ser criada Para colocar vídeos E a ideia Aqui Então Rapidamente É compartilhar Essas Duas experiências Um pouco De como Inserir Legendas Em vídeos E a gente Vai criar Mais à frente Uma aba Para mostrar O uso Bom Então Dando sequência O que eu preciso É Fazer o uso Do Microsoft Do Microsoft Stream Que é o Como é que eu vou dizer O anônimo O análogo Desculpa O análogo Ao YouTube Que vai Hospedar Os Os vídeos Então Entrando no Microsoft Stream Usando as mesmas Credenciais Do Microsoft Microsoft 365 Com FMG A tela Básica Tem aqui A gente tem Por exemplo Lá à direita Tem uma setinha Vermelha Indicando Fazer O upload Do vídeo Então Eu vou buscar Um vídeo Aqui na minha Aparecer aqui A lista De vídeos Eu vou pegar Um vídeo Curto Que eu retirei Do site De notícias Da universidade E À medida que as coisas Foram acontecendo Eu vou explicar Então Basicamente Nessa janelinha De upload Aqui tem a indicação Do processamento Primeiro Do Do avanço Do arquivo Depois eu vou Colocar alguns detalhes Ele pega aqui Como por Inicialmente O nome do próprio Arquivo E por exemplo Uma descrição Que eu vou pegar Essa descrição Por exemplo Aqui Já deixei preparada Esse é Aqui Vou copiar E colocar lá Na descrição Aí volta Por exemplo Colocar aqui Posso também Colocar A URL Lembrando que A Nieble Falou Deixar A devida Referência Ao autor Deixar Isso aqui Registrado Bom Por padrão Ele já seleciona A língua Que está associada A esse vídeo Português E Caso Não fosse Outro caso Poderia escolher Aqui O outro ponto É como você quer Compartilhar Esse vídeo Automaticamente Ele já seleciona Para toda a universidade Muita gente Prefere que isso Não aconteça Então basicamente Eu vou desmarcar Isso E vou procurar Aqui Eu posso compartilhar Com pessoas Posso compartilhar Com canais E canais Aqui São canais Dentro da Plataforma Microsoft Stream Seria parecido Com a Playlist E grupos Na linguagem Do Microsoft Stream Ele é equivalente A equipes No Microsoft Teams Então para não confundir Então por exemplo Eu vou colocar aqui Vou compartilhar Com uma equipe Que eu criei Que é a equipe Apoio NAI Só para a gente Se citar Eu vou escrever aqui Apoio E vou buscar Então tem aqui A equipe Apoio NAI E aí Nesse caso Eu sou O proprietário Do vídeo E a equipe Pode apenas Visualizar Esse vídeo Para algumas pessoas Isso é importante Ter esse controle Depois eu posso Voltar aqui Fazer outras opções Em terceiro lugar É a parte Que é mais importante É que O Microsoft Stream Tem essa opção De geração De legendas Automáticas Que eu quando necessitado Quando demandado Observei que o YouTube Não produz uma boa Qualidade De Legenda E a do Microsoft Stream Até então Em contato com A gente que tem Essa necessidade O retorno foi bom Bom Então sempre Garantir que isso Está marcado E deixar o Microsoft Stream Fazer o trabalho dele Vamos deixar isso acontecer Ele já está quase pronto Já está pronto Então volto Dos meus conteúdos Então por exemplo Vou no meu No meu grupo Tem aqui os vários grupos Vou pegar o Apoio NAI E esse Apoio NAI Eu tenho a lista De vídeos aqui Nesse menu Então Alguns vídeos Que eu coloquei Só para testar Com receio De dar problema Ou então De conta do tempo Que é necessário Porque não basta Apenas subir o vídeo Para a geração Da Legenda Pode-se considerar Que o tempo Do vídeo Multiplicado por 2 Para dar Esse tempo Necessário Para que a geração Da legenda O que ocorra Eu vou entrar Eu vou entrar Nesse último Aqui Que aparentemente Foi o que eu coloquei Agora E a gente pode ver Aqui Aqui à direita Ao lado do vídeo Não tem Ainda A transcrição Do vídeo Quer dizer Ainda há um processo A ser Feito Pela Pelo servidor Bom Mas enquanto isso Acontece Eu vou aproveitar Para a gente Voltar lá No Teams Que qual que é a ideia Agora uma vez Que o vídeo Esteja lá No Microsoft Stream Eu posso compartilhar Isso dentro Da minha equipe Bom Então voltando Ao Microsoft Teams Eu quero compartilhar Isso Por exemplo Eu vou criar Aqui Um Um canal Que seria Por exemplo Pode ser Cadê o geral Aqui Criar um canal Só não um canal Vamos supor Aqui Fórum Só para a gente Ilustrar Esse canal Vai ser aberto Dentro da equipe E eu Da nenhuma forma Que eu tenho Um canal geral Onde eu posso Construir vários No canal geral Eu posso Eu tenho arquivos Que por exemplo De uma nova aba Essa aba Por exemplo Pode ser Tudo que se refere Ao capítulo 2 Todos os vídeos Associados ao capítulo 2 Por exemplo Então eu vou Adicionar aqui Essa aba E essa aba Então vai O objetivo É que todos os vídeos Que eu Quiser organizar Dessa maneira Eu vou Adicionar aqui Um atalho Para o Microsoft Stream E De novo Lembrar aqui No Microsoft Teams O canal É o que está À esquerda Essa forma De organização Dos vídeos E no Microsoft Stream A nomenclatura Canal Seria essa playlist Que eu estava dizendo Então aqui Por exemplo Eu vou colocar O nome do canal Como fórum Desculpa O nome da aba E como ainda Para facilitar Eu vou ainda Criar essa Criar esse Canal Lá na plataforma Microsoft Stream Bom Chamou de novo Microsoft Stream E aí eu venho aqui Vou Na parte superior Tem que criar Eu quero criar Um canal Por exemplo Eu vou chamar Dentro da plataforma Stream Esse canal Também por acaso Vai se chamar Fórum Né Aí eu vou colocar Aqui uma hashtag Por exemplo Que pode ser Para fazer Busca de integração Docente Um exemplo Né E esse canal Vai pertencer A equipe Apoio Nae Pronto Criar o canal Ou a playlist Joia Ainda não tem nada Ainda lá Né Então o que eu vou fazer Vou voltar aqui No meu conteúdo Vou voltar aqui Ao grupo Né Vou escolher O NAI A equipe que eu estou Interessado em trabalhar Vou pegar os vídeos Que lá estão listados Né E Antes eu vou verificar Se o vídeo Já tem a transcrição Pronta Se não tiver A gente volta O que já está pronto Né Eu imaginei que isso Poderia acontecer Porque demora um tempinho Então eu já Tenho um outro Já pronto Vou pegar esse mesmo vídeo Que eu já subi anteriormente Esse já tem A legenda Produzida E aqui eu gostaria De aproveitar E ressaltar Algumas coisas Que vão facilitar A nossa vida Para aqueles que precisam De uso Desse uso Primeiro Do lado direito Vem a transcrição Praticamente Já indexada No tempo E Que uma Outra possibilidade É que você pode Fazer uma busca Dentro do próprio vídeo Você coloca um termo Um termo de busca Pode buscar alguma coisa Vamos supor Aqui Vamos botar o FMG Por exemplo Se tem alguma coisa Não tem nada Falado sobre o FMG Vamos ver aqui Deficiência Ele acha em vários lugares Do vídeo Termo A palavra Deficiência E você pode Então buscar Um ponto específico Dentro do vídeo A outra possibilidade É que você Tem Por exemplo A possibilidade Se Essa transcrição Automática Estiver De alguma maneira Incorreta Você pode Clicar Desculpa Você pode Clicar na canetinha E ir no ponto Onde você gostaria De mudar Fazer a mudança Salvar a mudança E você então Pode trabalhar Toda a transcrição Do vídeo E facilitar Então E corrigir Todo aquele tempo Que a gente imaginou Eu imaginei Do meu lado Eu teria um tempo Enorme Para poder gerar A legenda De todos os vídeos Produzidos na disciplina Esse recurso Do Microsoft Stream Facilitou Em muito Tanto O lado Do professor Como Até então Do lado Da discente Com a necessidade Bom Por outro lado Você também pode Nessa Esse comando Aqui Nesse ícone Ligar E desligar A legenda Você pode Mudar As características Da legenda Você pode Mudar O contraste Da paleta Do fundo Desculpa O tamanho Da legenda A cor De fundo E também A cor Da letra E não tem Tantas opções Como seria o ideal Por exemplo O ideal seria Preto O fundo E a letra Amarela Principalmente Para aqueles Que tem Baixa visão Mas já é Um recurso Que já Facilita bastante Bom Voltando então Ao nosso caso Eu volto aqui Nesses três Pontinhos E vou Atualizar Os detalhes Do vídeo Eu quero agora Que esse vídeo Seja compartilhado Também Em um Canal E vou Escrever Aqui O canal Fórum Ele vai Descobrir Assim Para mim Não descobriu Faltou O acento Vamos ver Olha lá Ele achou O canal Dentro da Plataforma Microsoft Stream E aí Fica aqui Então Esse canal Interno Ao Microsoft Stream E ele Depois A gente vai Pegar esse canal E vai Associar Aquela Aba Lá No Microsoft Streams Pronto Atualizei Qualquer Outro Detalhe Que eu Preciso Atualizar Por exemplo Detalhes Aquela Imagem Que a gente Viu Agora Mesmo Quando Estava Subindo O vídeo Aquelas Três Telinhas Que estavam Cadeadas Agora Elas Estão Aqui À Esquerda No Meio Do Lado Observe Primeiro Que Quando A legenda Está Pronta Você Tem Um Arquivo Com A Legenda Transcrita Que você Pode Baixar Fazer Uma Atualização E Depois Você Pode Se Quiser Esse Novo Arquivo Usando Essa Opção Bom Então Voltando Ao Microsoft Teams Para A gente Poder Associar Isso Esse Vídeo Colocado Lá Abril Então Vamos lá Esqueci De pegar O Endereço Então Deixa eu Voltar Desculpa Voltar Lá Esse Canal Acabei Contendo Várias Abas Aqui Deixa eu Voltar Aqui No Meu Canal Então Então Aqui O Fórum Eu Vou Copiar O Endereço Dele Na Opção Nesses Três Pontinhos Eu Tenho Aqui A Opção Share Aí Eu Copio Esse Endereço No Endereço Na Plataforma Microsoft Teams Que Vai Ficar Associado Lá No Microsoft Teams Então Voltando Aqui Chamar O Teams Coloquei Aqui Coloca Esse Link Ele Já Encontrou Tá Aqui Tá Marcado E Salvei Bom Então Foi Criado Então No Microsoft Teams Na Aba Esse Conome Fórum Poderia ser Capítulo 2 Por exemplo E Todos Os Vídeos Que Estiverem Lá No Microsoft Stream Podem Ficar Então Associados A Essa Aba E Ficar Mais Fácil O Acesso Acessar Pelo Teams Do Que Ter Que Ficar Transitando Entre Teams E Microsoft Stream Bom Em Síntese É Isso Que Eu Gostaria De Falar E Só Queria Completar Com Um 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 Pensamento Sobre Uma Reflexão Rápida Sobre Esse Essa Apresentação Breve É Muita Informação Eu Tentei Ser Bem Conciso Para Não Confundir Mas Nós Temos Em Tecnologia Por Exemplo Isso Que Acabei De Falar Que Facilita Quando Você Precisa Incluir Você Tem Busca Busca Por Termos Indexação Você Tem A Atualização Da Legenda Você Pode Fazer Uma Série De Coisas Para Facilitar Sua Vida Também A Tecnologia Nos Permite Gravar Essa Produção E Reusá No Futuro Mas Tem Um Ingrediente Que De novo Vem O Meia Cupa O Ingrediente Fundamental É o Seguinte Tem Que Ter Também O desejo Consciente E Deliberado Nosso Docente Para Fazer Mudanças E Adaptações Em Nossas Próprias Práticas Por 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 Tentei Fazer Aqui Nessa Apresentação O Que O Abel Luno Neit Me Falou A Primeira Vez Que Encontrei Com ele Eu Tentei Ser Mais Pausado Mas Eu Não Consegui Ser Mais Pausado Que Eu Fui Quem Me Conhece Sabe Que Eu Falo Muito Mais Depressa Então Alguma Coisa Consegui E Para o Fim Pegando Um Gancho com o que a Dani Eve falou, assim como esse fórum é uma construção coletiva, para que a gente possa verdadeiramente incluir, isso tem que ser uma construção também coletiva entre os docentes. Aí, sim, a gente vai ter uma universidade para todos. Obrigado. Devolvo a palavra à professora Cristina. Obrigada, professor Ramon. Acho que o senhor falou pausadamente sim, senão Natália e Jô teriam puxado a nossa orelha aqui. Agora eu gostaria de convidar a professora Rogélia Peixoto, da Faculdade de Odontologia. Bem-vinda, Rogélia. Obrigada, Cristina. Boa tarde a todos. Para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência que nós desenvolvemos na Faculdade de Odontologia, em especial aqui com o Ramon, com a Dani Evelyn, e com você, né, Cristina, que tem sido uma pessoa constante em nos ajudar e enfrentar nesses momentos que nós estamos passando. Eu espero hoje poder trazer para vocês uma experiência que pode ajudar nesse momento que nós vamos entrar agora, em que no semestre, no segundo semestre, nós já vamos poder usar essa metodologia híbrida de ensino, com alguns momentos presenciais. E eu queria compartilhar com vocês essa experiência que a gente teve. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Estão vendo aí? Estão vendo aí? E hoje nós... Eu queria começar agradecendo o convite da professora Maria Flores para estar aqui com vocês, ao CAED, em nome da professora Eliane Palhares, também ao DTI, que é o nosso suporte no sentido mais real da palavra, ao NAE, que nos possibilita essa inclusão tão grande, e principalmente a nossa universidade, que nos apoia e que a gente tem conseguido desenvolver esses projetos exatamente por causa desse apoio, em conjunto com as nossas unidades, aqui da universidade. E hoje eu queria compartilhar, então, essa experiência, dividir com vocês, essa experiência sobre o ensino híbrido que nós utilizamos no Laboratório Multidisciplinar de Odontologia Restauradora. Porque nós já temos bastante tempo que nós temos utilizado. Então, muito antes da pandemia, nós já estávamos utilizando essa metodologia a partir de... desde 2013. Nós usamos essa metodologia dentro do Laboratório Multidisciplinar da Faculdade de Odontologia, que é um laboratório onde são realizadas as atividades pré-clínicas dos nossos estudantes. Então, sempre antes de ir para a clínica, esses estudantes são treinados, são, então, feito lá todo um aporte teórico, um aporte prático em simuladores. Então, simuladores que são essas cabeças que nós temos aqui. Esse laboratório é um laboratório ótimo, fantástico. Nós temos um espaço muito grande com bancadas individuais, que também permitem um trabalho bem articulado. E ele é composto também por equipos. Então, assim, nós temos um excelente espaço físico com uma boa infraestrutura para trabalhar. mas, dentro desse laboratório, há mais tempo, nós ainda tínhamos poucos equipamentos relacionados exatamente às inovações em tecnologias. Nesse laboratório, nós temos atividades de graduação, de pós-graduação e de cursos profissionalizantes. Na graduação, nós temos seis disciplinas atualmente obrigatórias. E essas disciplinas, elas envolvem tanto esses trabalhos nos simuladores, através de preparos cavitários, restaurações que eles fazem nos simuladores, quanto também de manipulação de materiais. Além de outras atividades que nós empreendemos nesse laboratório. mas, então, vem a pergunta, como é que, primeiro, funcionavam essas disciplinas? Quando nós... Desde que eu aprendi, inclusive, quando eu estive, porque eu sou aqui da universidade, fiz meu curso aqui na universidade, desde lá, normalmente, nós temos aulas teóricas e também as aulas práticas. nas aulas práticas, normalmente, o professor se senta, em cada bancada nós temos um professor, nós temos as subturmas, e o professor, então, se senta e os alunos vão para, em volta do professor, para que ele faça a demonstração do procedimento. Pelo que a gente pode já ver aqui e perceber, alunos como esses que estão mais atrás do professor, o simulador está aqui nessa região e tem um tamanho de uma boca normal, esses alunos não conseguem observar os detalhes dessa demonstração. E, então, às vezes, um sai, o outro entra, então, é muito complicado se mostrar esses detalhes. e isso já vinha incomodando a gente desde sempre e a gente via a necessidade exatamente de mudar essa metodologia pela dificuldade de mostrar os detalhes dos nossos procedimentos. Evidentemente, isso estava inadequado em termos de ensino. nem todos conseguiam ver exatamente o que a gente queria mostrar ali. E aqui eu coloquei uma linha do tempo para ver como é que nós chegamos nessa metodologia, porque, na verdade, nós agora vamos ter que empregar essa metodologia. Quem ainda não a estava empregando não vai ter esse tempo que nós tivemos para desenvolver. Mas, mostrar a experiência faz com que vocês possam encurtar esse caminho e conseguir de uma forma mais rápida melhorar esse ensino híbrido que nós vamos ter que obrigatoriamente fazer a partir de agora. Então, na verdade, começou lá em 2008, quando eu já era professora da universidade, tinha terminado meu doutorado, fui fazer, comecei a coordenação do oratório, que é a disciplina de fundamentos da odontologia restauradora, e, então, eu fui participar de um fórum de métodos ativos de ensino e aprendizagem, lá em Marília, na Faculdade de Medicina de Marília. e isso foi uma iniciativa da nossa diretoria que acabou nos mandando para lá um representante de cada departamento exatamente para trazer essas experiências para a nossa escola. E eu fui e, quando eu voltei, a cabeça já formigava, eu falei, não, nós temos que mudar essas metodologias dentro desse laboratório, porque nós precisamos de uma metodologia mais ativa para que esse aprendizado seja realmente eficiente. E, então, nós começamos a pensar em novas formas, 2009, nós pegamos lá alguns alunos, chamamos alguns alunos da graduação para nos ajudar a fazer algumas maquetes sobre os preparos cavitários, para ajudar os alunos a ver os detalhes, para ajudar nas aulas práticas, principalmente. Então, nós fizemos várias maquetes, todas as bancadas têm suas maquetes com todos os preparos que nós fazemos no laboratório. Resolvemos fazer também um guia de aulas práticas que ainda não existia e, nesse guia, um fator de diferenciação foi que nós tínhamos nele um estudo dirigido, então, nós já começamos a discutir com os alunos antes das aulas práticas, não ficava só na demonstração, a gente sentava, discutia com eles essas atividades que eles iam fazer e, então, em 2010, eu e mais dois professores, o professor Hugo Alvim e a professora Patrícia Valente, nós soubemos dessa primeira edição desse percurso formativo do GIS, que a gente agora teria essa oportunidade de fazer esse percurso e nós, então, resolvemos fazer, na verdade, eu, esses dois professores, eles eram professores novos, professores que tinham acabado de entrar cheio de energia, cheio de ideias e cheio de tecnologia, que era o que eu precisava, porque eu já estava um bom tempo na universidade e ainda não estava utilizando essas tecnologias, então, eu falei, nós três vamos fazer e nós vamos ver o que a gente pode fazer por essas disciplinas que são dadas nesse laboratório. Assim, fizemos o curso, fizemos o curso com uma ênfase mais no Moodle e, aí, então, em 2011, nós já tínhamos o nosso Moodle da disciplina disponibilizado para os alunos. Nesse Moodle, ele era muito simples, nós disponibilizávamos o guia, disponibilizávamos às normas da disciplina, algumas orientações quanto à escultura dental, quanto aos preparos gravitários, vários artigos que nós colocávamos, mas ainda muito incipiente. Foi quando, em 2013 e 2014, nós ganhamos o edital do PIC-EG, que é um programa que foi instituído pela universidade, de inovação e qualidade no ensino da graduação. Então, nós conseguimos uma verba em que nós apresentamos um projeto de um modelo híbrido para a nossa disciplina. Então, eu conheci o modelo híbrido lá em 2008 e aqui nós podemos então, podemos então começar a implementar esse modelo híbrido nas disciplinas do laboratório. Então, essa linha do tempo minha, aqui na nossa experiência, ela é bem cumprida, vocês vão ver, mas hoje nós temos que fazê-la encurtar mais pelo momento que nós estamos vivendo. Assim, nós conseguimos implementar e em 2014 nós já fizemos inclusive parte do percurso formativo, do quinto percurso formativo, apresentando o modelo híbrido de ensino com emprego de tecnologias de informação e comunicação associadas ao ensino presencial. E aqui, só para a gente ter uma definição do modelo híbrido, a aprendizagem híbrida, ela pode ser entendida como uma situação de aprendizagem que combina diversos métodos, aulas expositivas, presenciais, vídeos, treinamentos virtuais, entre outros, em busca de uma experiência institucional mais eficiente em termos de uso de recursos e mais eficaz na concepção dos resultados almejados. Essa é uma definição de The Guide de 2008, então, quando realmente nós começamos a trabalhar e estudar esse método, esse modelo híbrido de ensino. Então, o nosso desafio hoje é redesenhar os nossos cursos tradicionais para a modalidade híbrida, maximizando os benefícios das TIDIC, certo? Então, assim, agora, esse projeto que nós fizemos, ele realmente, ele era composto dessas aulas expositivas presenciais, as aulas teóricas, nós resolvemos fazer vários vídeos de todos os procedimentos que são executados no laboratório, fizemos os treinamentos alguns treinamentos virtuais com os alunos, disponibilizando material para estudo, tudo dentro do Moodle. E, depois disso, o que mudou? Bom, a implementação do projeto, ou antes da implementação, nós fizemos todos os vídeos, nós tínhamos bolsistas, fizemos todos os vídeos dos procedimentos, de todas as disciplinas que eram dadas lá, em especial, eu vou falar da disciplina de fundamentos odontologia restauradora, que é a que eu coordeno atualmente, e, então, nós conseguimos equipar o nosso laboratório com televisores de 55 polegadas que nós colocamos em cada bancada, conseguimos um data show, também uma tela interativa, e, então, a gente tinha um computador interligado à tela e aos televisores, então, nós passávamos, nós passamos, atualmente, é o que nós fazemos ainda, passamos todos os vídeos concomitantemente às aulas, então, eles ficam o tempo inteiro os vídeos dos procedimentos que serão feitos, eles ficam o tempo todo passando ali naqueles televisores, na tela interativa para os alunos, quando necessário a gente faz alguma explicação do procedimento a ser feito, esses vídeos, eles podem ser, eles foram disponibilizados também de forma online, então, como o Moodle pode ser pode ser acessado de forma online, eles também podem ser acessados, e, então, os alunos iniciam as aulas, assistem aos vídeos, às vezes, a gente faz essas explicações, e eles, então, fazem os procedimentos no laboratório. Nós temos ainda, adquirimos também um visualizer, que é esse aparelho aqui, em que nós podemos fazer as demonstrações em tempo real, que vão sendo projetadas também nesses televisores. Para que possibilitassem que isso funcionasse como uma disciplina híbrida, com a metodologia híbrida, nós, então, tivemos que trabalhar no Moodle. esse aqui é aquele Moodle inicial, ainda incipiente. Com o passar do tempo, nós fomos acrescentando outras informações, mais procedimentos para o aprendizado do aluno, aqui os vídeos eram colocados, cada aula também podia ser acessada, tinha um texto de apoio, tinha os exercícios que eles poderiam fazer, até nós chegarmos no modelo ideal em 2017, quando nós conseguimos, através de uma bolsa, foi a professora Patrícia Valente, pleiteou uma bolsa do PIFID, então, uma aluna da pós-graduação da música veio nos ajudar, e, então, nós conseguimos fazer um layout mais adequado para a nossa página do Moodle e que fosse mais interativo, o que é importante nesse momento é realmente essa interatividade, né? Nós fazemos um planejamento e não é só uma questão de transmissão de conhecimento, não é só transmitir, colocar as informações e transmitir esse conhecimento a partir disso, é preciso se ter uma interatividade, né? Para que o aluno possa refletir, né? E o professor ali passar a ser um mediador desse conhecimento. então, ainda em 2017 a gente fez esse formato, depois ainda reformulamos novamente para esse que nós achamos mais interativo ainda e nós vamos inclusive passar por ele para que a gente possa ver como ele funciona, tá? Então, aqui nós temos as diversas informações sobre disciplina e aqui todas as aulas que nós temos. Esse é o modelo inclusive que nós estamos usando agora e é mais interativo ainda porque com o ensino remoto emergencial nós precisamos de atualizar mais ainda e dar maiores detalhes para que essa comunicação fosse mais efetiva com os alunos. Então, aqui, né? De perto para que a parte do Moodle e de que forma ele interage com o aluno. Inicialmente nós damos as boas-vindas aos alunos, então, como nós já estamos nesse semestre no ensino híbrido, nós já colocamos que nós estamos usando o modelo de ensino híbrido adaptado ao ERE e com aulas teóricas e práticas remotas e presenciais, só as práticas presenciais, algumas delas, nem todas, houve a necessidade de uma diminuição disso. Nós disponibilizamos aqui a organização da disciplina com o plano de ensino, o cronograma, um cronograma mais simples do plano de ensino, esse plano de ensino está ligado diretamente ao diário de classe, também o guia de aulas práticas, o guia de ergonomia que é muito importante para a gente, principalmente nesse treinamento do laboratório. Temos uma lista de instrumental, então, essa hora que os alunos transformam aquele monte de ferrinhos em instrumentos odontológicos e isso é muito difícil, então, nós fizemos uma lista ilustrada interativa em que ele clica no nome do instrumento e ele consegue ver qual o instrumento e qual a função desse instrumento, isso daí foi desenvolvido pelos nossos alunos bolsistas que nos ajudaram a fazer todo esse layout e também a metodologia em si, tem informações sobre a bibliografia que a universidade disponibilizou agora, que nós temos essa plataforma de e-book sensacional, então, nós temos vários livros que nós estamos utilizando a partir dessa plataforma, tem informações sobre o acesso à faculdade de odontologia durante a pandemia e a interação em que onde nós podemos nos comunicar com os alunos e conseguir essa interatividade necessária. nós optamos pelo formato de grade para fazer as nossas aulas, para colocar as nossas, disponibilizar essas aulas teóricas e práticas, então, aqui, nós vemos todas as aulas, a gente disponibiliza isso semanalmente, então, o aluno ele vai aumentando a grade, a princípio não aparece a grade toda, cada semana a gente vai colocando que deve ser feito durante aquele período e, então, nós fazemos a um minutinho aí, e, então, eles podem acessar a aula que eles vão fazer. Então, por exemplo, aqui nós temos de que forma aparece aquela aula prática. ele vai ao grid, vê qual é a última aula, a aula que ele tem que assistir aquela semana e algumas aulas práticas nós transformamos de presenciais para aulas síncronas, então, nós temos encontros semanais de uma hora, nós temos alguns momentos síncronos com eles, não tem a prática no laboratório, mas esses encontros síncronos, eles fazem com que a gente consiga preparar o aluno depois para fazer as práticas, que são importantes para isso, e nesse campo, quando ele entra na aula, a gente encontra uma sequência de procedimentos que ele tem que fazer, e aqui entra o modelo híbrido em sua forma importante, então, nós temos aqui que essas atividades essenciais são atividades em que ele vai encontrar conosco naquele dia, naquela semana, de 14 às 15 horas, então, a gente faz uma discussão sobre os conteúdos ministrados na aula anterior, que aí na aula anterior ele já assistiu a uma aula teórica demonstrativa, então, tem toda essa sequência dentro de um quadradinho desse grid, então, ele tem lá uma aula teórica demonstrativa, ele tem que ver essa aula, a metodologia é essa, em seguida ele vê o vídeo que nós colocamos e que já está disponível para eles, ele precisa de fazer um exercício do isolamento sobre isolamento absoluto, mas antes ele deve ter feito também uma leitura de um texto, então, é uma metodologia, isso nós conseguimos acompanhar pelo Moodle se o aluno está seguindo essa metodologia, dessa forma, nós hoje, ao invés de fazer todo aquele procedimento em que o aluno não enxergava praticamente nada, hoje nós conseguimos com que ele se prepare para a aula prática, então, ele já fazendo todo esse caminho, ele vai para a aula prática sabendo o que ele vai fazer, tendo sido preparado, tendo estudado, e aí, então, os procedimentos vão ser feitos e nós já tem um bom tempo que nós estamos trabalhando, nós vemos que os resultados são excelentes, por quê? Porque o aluno, ele fica responsável pelo seu conhecimento, e ao chegar, ele faz com muito mais facilidade tendo esse conhecimento prévio, certo? Em tempos de pandemia, nós estamos tendo aulas teóricas remotas, e não pandemia, elas são presenciais, e, em seguida, ele tem que se preparar para a prática, então, ele tem que fazer todo esse caminho, assistir o vídeo, assistir às vezes uma aula que vem em conjunto, nem sempre, mas um vídeo, fazer a leitura de um texto, e, então, fazer um exercício. Com isso, ele chega muito mais preparado até a aula prática, certo? Então, essa é a nossa metodologia atualmente. bom, em 2018, nós já estávamos com a metodologia bem desenvolvida, né, e, então, resolvemos passar isso para, para o departamento, para as outras disciplinas de todo departamento, que a gente não pode ficar com essas informações só para a gente, né, para uma disciplina ou só dentro do laboratório. E resolvemos, então, fazer uma oficina virtual de capacitação docente para todos os coordenadores de disciplinas do nosso departamento, que não são poucos, porque ele é o maior da faculdade, e hoje ele tem praticamente 50 professores, e o maior número de disciplinas fica no nosso departamento. Então, nós, em 2018, fizemos um piloto só com a área da dentística, e em 2019, um ano antes da pandemia, fizemos essa outra, essa outra capacitação, essa outra oficina, para todos os professores da, do departamento de odontologia restauradora. Então, olha, nós não temos nada com a covid, com a pandemia de covid, não temos bola de cristal, mas já fomos preparando todo mundo para um futuro, que eu achava que ia demorar muito a chegar, e que, na verdade, chegou aí atropelando todo mundo. então, a partir dessa disciplina, dessa oficina, nós resolvemos fazer, também, durante a pandemia, uma outra capacitação docente, agora envolvendo todos os professores, e fizemos, mesmo com os coordenadores de disciplinas, até mesmo para fazer com que estimular esses professores a usarem o Moodle, o que não era tão comum assim, ensinar a todos, capacitar a todos, expandir esse uso da plataforma, e ainda ajudar a realizar, a montar esses ambientes virtuais de aprendizagem, que ainda não estavam bem montados na oficina anterior. Então, nós atualizamos isso para o formato em ERI, somente, ou alguns deles já no modelo híbrido de ensino conjugado ao ERI. Então, para a gente terminar, vou terminar com a frase da Lilian, em que ela diz que o ensino híbrido é uma mistura metodológica, que impacta a ação do professor, que passa a ser um mediador, ele vai determinar os caminhos que o aluno vai seguir, e ele impacta também a ação dos estudantes, porque ele realmente passa a ser responsável por todo o percurso que ele vai percorrer dentro da disciplina ou dentro do curso. Também coloquei aqui uma conclusão de um estudo que nós publicamos, até de um artigo que nós publicamos na revista do GIS, na revista da universidade, em que o modelo híbrido pode potencializar a interatividade no processo ensino-aprendizagem, o contato com os alunos através do ambiente virtual em atividades semipresenciais, ele mostra-se como uma alternativa que auxilia nas aulas e na sedimentação de conhecimentos, e isso eu coloquei aqui Peixoto, que sou eu que está lá o nome na frente, mas tem o Hugo, a Patrícia, os bolsistas, aqui eu colocaria todo mundo que tem contribuído para que o projeto aconteça, que nos ajudam a escrever, nos ajudam a colocar em prática, e que não é fácil mudar, mas é preciso, é muito gratificante, na verdade, eu falo que eu tive um sonho em 2008 e não foi um sonho sozinha, porque nós sonhamos esse tempo inteiro juntos, e nesse momento a gente está conseguindo fazer, aplicar uma metodologia beneficiando nossos alunos, beneficiando o ensino, ajudando nossos professores nesse momento tão difícil. Nesse momento eu acho que vocês devem fazer pequenas mudanças com planejamento e irem aumentando aos poucos, não dá para a gente fazer um processo desse todo para o próximo semestre, mas dá para já começar a formular as ações, para que vocês possam conseguir também um resultado de um modelo híbrido e os resultados sejam muito bons para a gente e para os nossos alunos. Eu queria agradecer a todos, agradecer em especial todos que nos nos ajudaram nesse projeto, aí nós temos alunos especiais, técnicos administrativos, professores, toda a nossa equipe da faculdade e a universidade que nos oportunizou desenvolver esse projeto. Obrigada. Obrigada, professora Rogeli, realmente parece que você tinha uma bola de cristal, em vários momentos eu pensei sobre isso e eu acho que essa sua experiência relata muito uma coisa que professora Benigna tem dito, da necessidade da gente pensar fora da caixa e propor inovações e é muito bem fundamentado, cantador mesmo. E outra coisa que faz a gente pensar é que o trabalho docente extrapola, o trabalho de ensino extrapola muito aquelas horas em que a gente está dentro de sala de aula com estudante e que esse trabalho de planejamento tem que ser contínuo e sempre aprimorado, eu acho que essa é a mensagem mais forte e acho que facilitou muito o fato de você ser amiga do Moodle há muito tempo, né? O Moodle tinha muitos inimigos e a gente aprendeu a ser amigo do Moodle. Isso vai criar muitas possibilidades para nós. São muitas as perguntas que aconteceram no chat, eu gostaria de pedir a Daniel e o Ramon para ligarem as câmeras, assim como o professor Bruno, para a gente conversar sobre essas perguntas e infelizmente eu tenho uma reunião às 15h30, vou me despedir antes do fechamento, mas faço a palavra para o professor Bruno conduzir esse fórum. Eu vou assistir depois o que vocês responderam porque as perguntas estão muito interessantes. Parabéns, viu? E muito obrigada. Obrigada, viu, Bruno? Obrigado. Obrigada. Obrigado a você, Cristina, e obrigado aos nossos três convidados que nos presentearam com um compartilhamento de experiências muito ricas. E é muito interessante pensar que, embora experiências tão distintas, elas permitem nos inspirar sobre diferentes perspectivas nesse momento. a professora Daniela Evelin, ela falou muito sobre a importância do uso de tecnologias abertas e tem uma pergunta até que foi feita aqui no chat do Leonardo Freitas, que ele faz como pergunta, mas eu vou usar, colocar quase como afirmação para depois a Daniela poder falar um pouco mais a respeito, que essas ferramentas abertas, elas permitem a construção de conteúdos de forma colaborativa. E pensar a colaboração como uma estratégia de ensino-aprendizagem é muito importante. Então, pensar como a tecnologia impulsiona essa possibilidade. O professor Ramon está com uma coisa muito importante, que é como a tecnologia pode auxiliar a universidade a se tornar cada vez mais inclusiva. Acho que esse é um ponto muito importante para a nossa reflexão. talvez num primeiro momento, acredito que, até por falta de conhecimento, muitos de nós aqui da comunidade temiam que a necessidade de migrar para esse ensino remoto emergencial dificultasse ainda mais a verdadeira inclusão desses estudantes, mas acho que ele nos levou a pensar em uma outra possibilidade, que existem recursos que podem facilitar em algum sentido essa nossa missão. E a professora Rogeli, ela foi muito além do que nós estamos vivendo, da faculdade de odontologia, no uso de tecnologias e, curiosamente, acho que eu diria para qualificar as atividades presenciais. E, ao mesmo tempo que elas qualificam as atividades presenciais, elas também qualificam o tempo de estudo do estudante. Então, em algum momento, às vezes, acho que muitas pessoas têm um certo temor que a tecnologia pode substituir a importância dessa presencialidade no processo de ensino para onde utilizar, mas o que a gente acho que um pouco refletiu hoje é que é o contrário, como ela pode melhorar todo o tempo que nós precisamos estar na universidade para realizar as nossas atividades de ensino. Então, vamos lá. Acho que eu vou começar fazendo uma pergunta para cada um dos palestrantes, e depois eu vou pegar uma pergunta que é aberta que permitiria a reflexão de todos vocês. Para a Dani Evelyn, eu acho que tem várias perguntas aqui, mas eu acho que é um ponto bem geral que, como você foi a primeira palestrante, eu acho que você poderia retomar isso aqui, que é feita também pelo Leonardo Freitas, que, em sua opinião, qual a principal contribuição que a utilização de recursos educacionais abertos pode trazer para o processo de ensino-aprendizagem? Obrigada pelas perguntas, obrigada, Bruno, pelos comentários, que é isso mesmo que você falou. Eu acho que a maior contribuição dos recursos educacionais abertos nesse contexto da educação aberta, essas discussões que a gente tem feito aqui, é tornar o processo um pouco mais transparente e ético, porque eu me lembro de muitas vezes na universidade eu ter pedido para os alunos fazerem cópia de livro, e aí todo esse contexto do surgimento dos recursos educacionais abertos, se a gente conseguisse gradativamente construir cada vez mais recursos educacionais abertos, a gente conseguiria talvez driblar essa prática legal que a gente tem, de tornar mais transparente que o professor geralmente é aquela referência, se ele fala que pode copiar um livro inteiro que tem direitos autorais, de certa forma ele está ensinando errado, então a gente, à medida em que a gente tem mais opções de recursos educacionais abertos, que os professores publiquem esses materiais, que eles sejam publicados com essas licenças, e a gente poderia tornar esse processo mais ético, mais transparente, garantir um acesso mais de baixo custo, porque aí já não precisaria pagar direitos autorais, por exemplo, os governos, principalmente os governos estaduais, economizariam grande parte de dinheiros, grande parte financeira que é atribuída à compra de materiais didáticos, que são muito caros, se a gente conseguisse viabilizar essa produção e disponibilizar de uma forma gratuita, contribuiria para essa educação inclusiva que eu falei no início, que era o objetivo da Unesco inicialmente com a criação do conceito. Obrigado, Daniel. Agora tem uma pergunta aqui para o professor Ramon, acho que é uma pergunta para uma reflexão mais profunda, mas que ela é muito pertinente, que foi apresentada aqui pelo Eden Arcanjo. Na sua opinião, o uso da tecnologia digital nas escolas não deveria estar promovendo alterações também na própria estrutura funcional da escola? Bom, obrigado pela pergunta e pelas palavras Bruno e Cristina Alvim. Bom, eu não sei se entendi muito bem a pergunta, mas eu vejo como nesse sentido seria eventualmente ter uma valorização igualmente com o mesmo, vou dizer, um peso tão bom quanto é, por exemplo, o peso que se dá à publicação de papers ou de livros e quando você faz, se dedica extremamente a produzir material para a graduação, todo esse esforço que a professora Rogélia destacou aqui de 13 anos, nem sempre é muito ponderado de maneira satisfatória dentro dos nossos índices. Então, nesse sentido, se esse é ao que ele está se referindo, a mudança funcional eu vejo nesse sentido de ter essa ponderação. A outra que o Eric nos permitiu fazer e eu tentei transmitir isso aos meus colegas foi que chegou a hora de nós nos ajudarmos. Então, por exemplo, eu tive pavor quando tinha que fazer o meu vídeo, o meu primeiro vídeo eu gastei mais de 20 vezes, mais de 20 takes, vamos dizer assim, e aí entrou mais uma colega mais nova e falou eu começo e depois nós dividimos, nós dividimos todas as tarefas, dividimos tarefas de produção de questionários do Mudo, provas do Mudo, gravação, exercícios, etc., geração automática de questões. Hoje chegamos ao ponto de eu ter geração automática de questões, várias questões, eu consigo gerar automaticamente e alimentar o Mudo e fazer as coisas ficarem mais dinâmicas. Mas foi um processo construído no coletivo. eu encaixaria com a mudança funcional no sentido de que as pessoas não olham mais só para o seu umbigo, para a sua disciplina, para o seu universo, elas olham para um contexto maior. Excelentes reflexões, professor Ramon. É interessante você situar a possibilidade de que o uso dessas ferramentas tecnológicas, elas, de alguma maneira, elas materializam certas práticas docentes, que não são comumente valorizadas, mas que talvez pelo próprio processo de materialização, já favorecem de alguma forma, enquanto universidade, a gente refletir sobre formas de valorizar a realização dessas práticas no dia a dia da universidade. Acho que é uma reflexão realmente muito interessante. importante. E, por fim, uma pergunta para a professora Rogeli, algo que, na verdade, ela começou até a falar aqui, principalmente no final de sua apresentação, uma pergunta do Elia Arcanjo, que é qual a relação entre a metodologia e os resultados nessa transição para o ensino híbrido? Obrigada. Os resultados, eles são excelentes, né? Inclusive, eu não mostrei, mas em cada em cada Moodle, de cada semestre, tem um, nós temos uma avaliação dos alunos, dos docentes, naquele semestre. e isso tem feito com que nós melhorássemos a metodologia a cada semestre e pudéssemos também ver os ganhos em relação a essa metodologia. Os ganhos, eles são muito grandes, porque antes a gente perdia muito tempo com o aluno, ele chegava, ele tinha que montar a mesa dele e ia fazer o procedimento e ele não sabia nem a sequência. Então, o que eu faço agora, professora? O que eu faço agora, professora? Então, o que aconteceu? Eles desenvolvem os procedimentos de uma forma contínua, nós conseguimos, não perdemos mais tempo com essas, com esse sequenciamento para eles, nós o tempo inteiro a gente consegue corrigir tudo o que eles estão fazendo, sentar, conversar, perguntar. Então, a metodologia, ela flui, e a aula prática flui com uma facilidade muito grande. Então, esses ganhos são muito grandes. E eu posso relatar que nesse momento em que nós estamos fazendo, junto com o Eric, a metodologia que nós estamos empregando, nós temos tido resultados, mas assim, muito, muito bons, com as aulas síncronas, em que nós fazemos, tiramos todas as dúvidas da aula teórica, tiramos as dúvidas deles no estudo dirigido, ali tudo junto, assistimos aos vídeos com ele, porque isso a gente fazia na prática, a gente fazia presencial. vários momentos que a gente fazia presenciais, nós mandamos, esses momentos que a gente tinha no presencial, nós mandamos para as atividades síncronas. E também, lógico, que não só síncrona, porque em uma hora a gente não faz isso, mas ele já, previamente, ele já seguiu aquela sequência e ele chega na aula síncrona preparado, e aí é só mesmo para que você possa polir o aluno, possa tirar as dúvidas dele. Então, tem sido muito interessante, a disciplina tem uma vantagem que a gente tem duas turmas, cada professor, como a gente está com o professor um pouco, um número maior de professores, cada um tem seis alunos, então nós conseguimos seguir a metodologia de uma forma corrente, a gente consegue ver quem fez, quem não fez, a discussão na síncrona, em todas as vezes, comparecem desenvolvendo a metodologia, na aula prática, como eles estão se preparando ainda melhor do que eles se preparavam antes, a gente tem visto um desenvolvimento também muito bom, sabe? Então, assim, os ganhos são enormes, tem sido uma boa prática, né, com excelentes resultados. É muito bom, eu vi realmente esses relatos, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando ficou ainda mais motivado a se interar dessas possibilidades e aprender, né, e eu queria aproveitar o momento para fazer um pedido para as pessoas que estão nos acompanhando agora, que, terminada essa transmissão, venha aí no YouTube da CAC, copiar o link do evento e enviar para algum colega seu de departamento aqui na universidade ou mesmo fora, né, para realmente estimular a ouvir os relatos desses nossos três colegas. E, para, de certa forma, encerrar essa fase final nossa aqui de debate, eu gostaria que a gente refletisse um pouco, eu gostaria de ouvir os três convidados sobre um tema, uma palavra que apareceu muito recorrentemente aqui, que, na minha opinião, foi, assim, a possibilidade de cooperação, de colaboração, né, colaboração tanto entre diversos docentes que podem estar administrando uma mesma atividade acadêmica curricular e colaboração na produção e na apropriação do conhecimento, não só entre docentes, mas entre docente e estudante durante o processo de ensino-aprendizagem. Hoje, a gente está no momento em que, em função da pandemia, nós fomos, de certa forma, forçados a pensar fora da caixinha, como disse aí, Cristina, para a gente manter as nossas atividades. Mas eu acho que esse exercício forçado certamente está fazendo todos os nossos professores a, depois, para a frente, ampliar um pouco os recursos que a gente está acostumado a utilizar na hora de planejar as nossas atividades. Eu queria ouvir muito de vocês, o que vocês pensam agora, daqui para a frente, pode ser tanto bem a curto prazo, no próximo período letivo, como no que será depois, como que vocês avaliam essa possibilidade de ampliar a colaboração entre os docentes de diversos departamentos ou diversos departamentos na hora de planejar as atividades acadêmicas curriculares, como vocês avaliam que essas ferramentas tecnológicas, elas podem continuar melhorando as experiências dos nossos estudantes. Vamos começar, então, na apresentação. Daniel, Verlin, depois Ramon e depois Rogério. É, Bruno, eu queria comentar sobre a questão mesmo da pandemia, eu acho que isso expôs uma realidade do Brasil, um problema infraestrutural que a gente tem de não só acesso às tecnologias e à internet, mas o letramento digital, sabe? Isso é uma questão chave, porque não adianta você ter os recursos, né? Se você não tem uma formação, uma preparação para utilizá-los, você fica sem saber como utilizar aquele material, digital, né? Então, do meu ponto de vista, eu acho que o incentivo tem que ser nesse formato que está acontecendo esse evento mesmo, sabe? Mais práticas desse tipo que a gente possa compartilhar o que a gente está fazendo, igual hoje, eu conheci o trabalho do Ramon e da Rogeli, que eu nunca tinha ouvido falar na universidade, gostei muito, vou levar para as minhas experiências, eu gosto muito do Moodle também, Rogeli. Então, vendo você utilizando ali, vi vários recursos diferentes, então, acho que esse é o caminho, a gente criar mais atividades, mais cursos, criar mais canais de diálogo, né? E eu acho que, como eu estava comentando aqui no chat para a Cristina, uma pergunta que ela fez sobre o, como incentivar a universidade a produzir mais recursos educacionais, eu acho que a gente tinha que dar um jeito de ativar o repositório institucional da UFMG, de recursos educacionais, ele está disponível ali no Minho UFMG, mas sempre que eu abro lá, desde que eu entrei na UFMG, ele está sempre vazio, então, eu acho que é um espaço interessante que a Rogeli, o Ramon, eu poderíamos colocar, outros colegas aí, colocar materiais interessantes, isso circular entre a gente, então, acho que seria uma boa forma de colaboração, essa palavra tão importante aí que você mencionou e que está presente, eu acho que, nos três relatos que nós fizemos hoje aqui. Eu valorizo muito essa palavra, foi o que, no início, antes do início, eu tinha duas opções, ou eu me entrar dentro da caverna e reclamar do mundo, ou tirar isso como oportunidade para aprender, e eu escolhi aprender, então, eu entrei de cabeça desde, talvez, abril, pensando como seria o retorno e o que eu poderia fazer como professor e depois para poder tentar ajudar os colegas na outra função que eu exerço. E, primeira coisa é a colaboração, eu aprendi muito com vídeos de internet, eu aprendi com, por exemplo, o pessoal do GIS, do CAED, que apresentaram aquelas várias oficinas, fiz quase todas, todas as atividades online, eu fui a todas, compartilhei, por exemplo, o link para acesso ao treinamento do departamento para o caso do Teams, o pessoal do ICB, o pessoal do TI, do ICB, colocou o link com o material para o Teams, etc., o professor Lucas, o Ardil, da Física, colabora, de vez em quando, eu vou lá no blog dele para ver se tem alguma novidade, etc., eu usei outras ferramentas também, usei, topo o desafio da TNR, eu criei algumas simulações, animações, usando o GeoGebra, por exemplo, para ajudar a ilustrar, o Moodle é a nossa ferramenta base, o Teams era apenas uma maneira de organizar isso para facilitar, na verdade, era para ter o Microsoft Stream, que seria o ideal para nós, porque muita gente tinha receio do compartilhamento do vídeo, porque o YouTube era um pouco mais aberto e pelo stream você pode ter uma certa garantia da pessoa fazer o seu vídeo com um pouquinho mais de liberdade. Eu penso que o resultado desse processo todo que nós fizemos que está além de perfeito, ainda não está no ponto, mas ele é uma construção. Então, no primeiro era eu tinha um certo trabalho, no terceiro nós revisamos e melhoramos e vamos de novo revisar e melhorar no próximo. Então, os recursos que nós produzimos, eu tenho certeza que eles ficarão para ajudar, seja no híbrido, seja no presencial, por exemplo, o caso dos vídeos, mesmo que eu tenha que refazê-los eventualmente, eles ficarão ali, estarão disponíveis para quem quiser assumir a disciplina mais à frente. Então, o que a tecnologia pode fazer é, por exemplo, isso que nós todos discutimos aqui, a forma de a gente interagir, a forma de criar animações, de criar outras soluções, de interação e de colaboração. Então, apesar do meu receio do híbrido no sentido de morro de medo de voltar, mas defendo e apoio aqueles que precisam de ter o ensino via o laboratório, porque tem coisas que não tem como você fazer sem estar no laboratório, a experiência da Rogelina já mostrou que, com o tempo, isso pode ser construído e melhorado. E, portanto, essa experiência nos mostrou que há possibilidades de repensar a nossa prática e repensar os nossos modelos de ensino para frente, trazendo essa experiência, repensando, refletindo e modificando as próximas lições. é isso aí. Obrigado. Vou pegar aqui o gancho do Ramon em termos de repensar os nossos modelos de ensino, que eu acho que esse foi e está sendo o momento de nós fazermos isso, e esse projeto de integração docente foi possibilitando exatamente isso, que a gente disse primeiro em aprender-se, depois visse as experiências, aprender-se a trabalhar com o que a gente tinha disponível, com o que a universidade também conseguiu disponibilizar para a gente, e depois, agora, nesse momento, nós estamos podendo acompanhar o que cada um desenvolveu nesse momento tão difícil, e isso já é um canal de colaboração, e o fato de ter lá meu e-mail no final é sinal de que eu estou aberta para que outras pessoas possam vir e possam perguntar e possam conhecer e possam ouvir, porque eu acho que isso é muito importante. Então, a colaboração nesse momento é o que nós estamos tendo, que vem a partir da universidade, ela está fazendo esse trabalho, mas a gente vê esse processo de colaboração dentro da própria nossa unidade, então a gente começa a perguntar para outro departamento, para outras pessoas, começa a dividir as experiências que estão sendo feitas com muito mais agilidade e eu não sei fazer isso, procura tal pessoa que você vai conseguir fazer, aqui nesse momento, eu já estou, nós três, nós já podemos fazer um processo de colaboração, porque eu já vou usar os recursos, eu posso usar os recursos educacionais abertos em alguns momentos lá, nessas disciplinas, a gente, você colocando que essa possibilidade, ela está aí, que a gente pode utilizar, o que a gente faz? Outras pessoas que ainda não estão no momento que eu estou, porque eu tive um caminho que eu consegui percorrer, essa é uma opção fantástica para começar a mudar, para começar a fazer coisas novas, aqui, a questão dos vídeos que o Ramon colocou, eu já estou aqui, formulando o que eu vou fazer, em termos dessa acessibilidade que a gente precisa mesmo, então, assim, às vezes a gente cuida, realmente o Ramon tem razão que a gente tem que fazer um meia-culpa aí, mas eu acho que nós estamos aprendendo isso também nesse momento, esse momento é importante para isso, e a colaboração, ela, nesse momento, é a palavra chave para que a gente possa cada dia mais melhorar, e melhorar o nosso processo ensino-aprendizagem, não tenho a menor dúvida disso. Eu quero agradecer muito aos nossos três convidados por colaborar conosco no evento desta tarde, refaço-me o pedido aqui para quem está nos assistindo para compartilhar o link deste evento com seus colegas de departamento, agradeço muito também a todos que trabalharam para a realização deste evento, agradeço a Anai, agradeço aos nossos intérpretes, a Natália que está conosco agora, ao Joi que esteve no momento anterior, agradeço o CDcom, a CAC, ao CAED, ao DTI, em especial aqui na Prográdico, como eu disse, ao GIS, e a todos os que têm realmente também nos acompanhado ao longo de todas essas semanas e nos dado aqui um retorno sobre o que a gente pode fazer para melhorar esses nossos encontros. E termino aqui deixando já o convite para o próximo encontro que está previsto para ocorrer no dia 25 de agosto, então podem deixar aí na agenda de vocês que a gente tem mais um encontro aqui para compartilhar essas experiências. Então desejo a todos e todas na agenda e vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto